Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo essa aula. Professor Samuel que está aqui com vocês, professor de História e Arte. Hoje nós falaremos de um assunto muito importante que é sobre os direitos humanos. Um conteúdo especificamente do oitavo ano de História, mas que abarca também as outras turmas. Então é importante que nós, desde o sexto ano, já estejamos estudando sobre os direitos humanos. Por que esse assunto, por que esse conteúdo é tão importante? Porque perpassa a nossa vida. Em todos os níveis da nossa vida, faixa etária, nós iremos falar e nós vamos presenciar de fato a questão dos direitos humanos. Então por isso que é muito importante essa aula, essa temática sobre esse assunto. Inclusive no Enem, vai cobrar, eu não tenho dúvidas, a questão dos direitos humanos. Ok? Então vamos iniciar? Bom, iniciando aí sobre essa questão dos direitos humanos, é muito importante que nós percebamos aí que existe um documento que normatiza essa questão dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se vocês forem pegar aí na internet e colocar só BUH de 1948, vocês vão acabar achando o site, né? E vão acabar encontrando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. São mais de 15 artigos e tudo mais, que vai estar normatizando todos os direitos fundamentais à vida dos seres humanos. Essa Declaração é muito importante porque ela estabelece todos os direitos. Ok? Mas qual o contexto que ela é criada? Ela é criada em 1948, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial. Lembremos, a Segunda Guerra Mundial se iniciou em 1939 e vai se encerrar em 1945. Nesse período, as potências, a humanidade está aterrorizada com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que é basicamente violação de direitos humanos. Civis morreram e nem tiveram participação de fato na guerra. Então, esses direitos humanos foram violados. Então, após a guerra, precisamente em 1948, nós temos, então, as potências se reuniram e tudo mais, e declararam que agora tem um documento que normatiza todos os direitos humanos. Eu separei aqui dois trechos, dois artigos que são esclarecedores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Presta atenção no artigo terceiro. Abre aspas. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Esse artigo é muito interessante porque ele trata especificamente de um contexto pós Segunda Guerra, onde as pessoas morriam por simplesmente estarem nas cidades das potências envolvidas na guerra. Elas não tinham direito à vida. Elas poderiam morrer com facilidade. Após a guerra, nós temos, então, um artigo específico para te garantir a vida e a própria segurança pessoal. Certo? No artigo décimo terceiro, nós temos aí, abre aspas, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Esse artigo é muito importante porque ele trata um pouquinho também da questão de você poder transitar dentro das fronteiras nacionais do seu território. Então, esse é um direito muito importante que nós temos. Você pode se locomover dentro das fronteiras nacionais do seu território livremente. Tá? Vamos seguir. Bom, no mundo atual, na idade contemporânea em que vivemos, sabemos que temos diversos direitos. Isso é claro entre nós. Boa parte do nosso cotidiano vemos as pessoas falando sobre direitos humanos. Ah, eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo e tudo mais. Então, na sociedade contemporânea, nós sabemos, certo, que nós temos direitos. Todos nós temos direitos, independente da faixa etária. Isso é muito importante. Beleza? Mas nem sempre foi assim. Eu citei o exemplo da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas, principalmente os civis, tiveram seus direitos violados. Então, é importante que nós percebamos aí uma evolução histórica de conquistas de direitos. De novo, as pessoas nem sempre tiveram direitos na história. Isso foi uma conquista realizada, orquestrada ali, através de luta social pelos sujeitos históricos. Um exemplo de que nem sempre foi assim, que nem sempre as pessoas tinham direitos, é que na Grécia e na Roma Antiga, determinadas pessoas, precisamente homens, que tinham direitos. Ok? Na Grécia Antiga, por exemplo, os estrangeiros, as mulheres, os escravizados não tinham direitos. Era a alta sociedade, que estavam ali as classes mais abastadas. Então, aí, lá na Idade Antiga, nós já percebemos que não era dessa forma, nem todo mundo tinha direito. Bom? Seguindo um pouco o decorrer aí, na nossa evolução histórica, nós temos a Idade Média. A Idade Média, lembremos, tinha uma estrutura estratificada. Lá em cima, tinha quem? O rei, junto com o clero. Depois, no Segundo Estamento, nós tínhamos a nobreza. E no Terceiro Estamento, nós tínhamos os camponeses, os trabalhadores do campo e tudo mais. Então, essa era uma sociedade extremamente estratificada. O que eu quero dizer com isso? Sociedade dividida por estratos, onde as pessoas que estavam lá em cima, que tinham privilégios. Tendo privilégios, o que acontece? Não tem direitos para outras pessoas, como, por exemplo, os camponeses. Então, o clero e a nobreza, na Idade Média, detinham privilégios, detinham direitos, em contrapartida que os camponeses não tinham. Seguindo aí, na Idade Moderna, vamos lembrar que a Idade Moderna, ela é ali do século XV, passando para o século XVI, com as grandes navegações, né? Todo aquele contexto. Na Idade Moderna, nós tivemos aí uma clara violação de direitos humanos, né? Que foi a escravização de negros, vindos da onde? Da África. Ou seja, europeus descobriram, entre aspas, né? Um novo continente, que é a América, e trouxeram como mão de obra escrava os negros africanos. Isso é uma clara violação de direitos humanos, certo? Então, vamos seguir. Bom, falando sobre isso, nós temos na história aí, como eu estou comentando com vocês, uma clara exclusão, um claro preconceito, uma discriminação sem precedentes, um desrespeito com as liberdades e a vida humana. Tudo isso é característica no decorrer da nossa história. Bom, isso é uma característica da nossa história. Isso foi mudando, né? As pessoas foram conquistando direitos com o tempo. Isso é muito importante. Direito, gente, não é uma concessão. Eu não chego aqui e te dou um direito, né? Não, não acontece assim. As pessoas conquistam direitos através de luta social. Algumas dessas lutas acontecem por meio de revoltas, conflitos e outras, até maiores, que é revolução. Revolução, como eu já expliquei para vocês, ela muda a estrutura da sociedade. Politicamente, economicamente e social. Revolução muda tudo. Conflito e revolta é algo menor em escala, em contexto. Tudo bem? Mas, através de conflitos e revolta, nós também conquistamos direitos. Então, é muito importante. Direito não é uma concessão. Eu não dou para você um direito. Você conquista ao longo da história. Certo? Como que nós conseguimos garantir esses direitos? Isso aqui é muito importante. Nós temos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante direitos para todos nós. E eu coloquei para vocês dois artigos, lá no início, tá? Nesse documento, ele estabelece que nós temos direitos fundamentais à vida. Então, como nós podemos evitar essa violação de direitos humanos? É justamente através desses documentos, dessas leis, tá? Além dessas leis, declarações, a sociedade civil fazendo com que exija o cumprimento de normas e tudo mais. Tudo isso evita para que não violemos direitos humanos, que são fundamentais à nossa vida. Ok? Vamos seguir. Bom, eu trouxe aqui para vocês a origem da palavra direito. Porque nós falamos, pô, direitos humanos. Humanos é até sugestivo, né? Se refere a seres humanos. Mas o direito, qual é a epistemologia da palavra, né? Quando eu falo epistemologia da palavra, que eu quero me referir. É a origem da palavra. Direito, ele tem uma raiz, né? Um radical, lá no que significa, por exemplo, de reto, correto e justo. Então, o direito, ele tem uma relação muito forte com o que é reto, o que é correto e com o que é justo. Então, nós temos leis baseadas no que é correto e no que é justo para os seres humanos. Que eles possam viver tendo ali direitos fundamentais à vida. Tá? E eu não sei se vocês sabem, mas há uma deusa que representa o direito, o direito humano. Que é a Temis. A Temis, ela é representada pelaquela balança. É uma deusa da mitologia grega antiga, com uma balança que representa o equilíbrio, né? O equilíbrio dos direitos. Então, todos temos direitos e temos que ter um equilíbrio na sociedade. Isso é muito importante, tá? Direito também está ligado com a ideia de justiça. Nós devemos fazer justiça e que a justiça se cumpra na sociedade. É diferente. Nós não podemos somente exigir justiça. Nós temos que fazê-la, cumpri-la. Ok? Isso é muito importante também. Temos aí três diferentes tipos de direitos. Isso aqui sempre cai nas provas. É muito importante que vocês percebam. Primeiro, direito civil. Ligados aí aos fundamentos da vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade e até o direito de ir e vir. Isso é até estranho falar, mas eu tenho o direito de ir e vir na sociedade. Isso é o direito. Direito, por exemplo, ao lazer. Então, esses direitos civis estão relacionados aos direitos fundamentais à vida. É muito importante que vocês percebam isso. Qualquer direito que é fundamental à vida, a vida que eu consiga viver tranquilamente, se refere a direito civil. Aí nós temos os direitos políticos. Os direitos políticos se referem mais às decisões governamentais, a votar e ser votado. Por exemplo, aqui na nossa escola, nós podemos exercer o direito dos estudantes, os direitos políticos, como por exemplo, a organização de grêmio estudantil. Os alunos podem organizar um grêmio estudantil e aí esses alunos, esses estudantes estão exercendo, de fato, esse direito político. É muito importante que vocês exerçam também esses direitos. Ok? Por último, aí nós temos os direitos sociais. Esses direitos sociais são muito importantes porque se referem às condições da sociedade que elas podem produzir. Eu quero dizer com isso. Por exemplo, se a sociedade produz conhecimento, se a sociedade produz, sei lá, saúde, Então, todos devem ter acesso a essas condições, porque são coisas produzidas em sociedade. Gente, conhecimento é produzido em sociedade, sendo produzido em sociedade, todos devem ter direitos. Então, é mais relacionado a direitos em sociedade. Isso é muito importante. Tá bom? O direito civil e político, quando que ele passa a ser conquistado? E isso é muito, eu vou sempre frisar isso porque é muito importante. É conquista de direitos, não é uma concessão, não dou direito. Olha só, o direito civil e político, ele foi conquistado através de luta a partir do século XVIII. O que acontece no século XVIII? Revolução Francesa, 1789. O antigo regime cai, toda aquela estrutura de antigo regime cai, do poder absoluto do rei, do mercantilismo e tudo mais. Toda essa estrutura cai. E agora, as camadas mais baixas da sociedade, elas vão conquistar, vão ter acesso a esses direitos. Tudo bem? Os direitos sociais, eles são conquistados principalmente depois do século XIX. Por quê? Principalmente com a luta dos trabalhadores das indústrias. Os trabalhadores, a partir da revolução industrial, século XVII, XVIII, mas principalmente no século XIX, eles vão conquistar, através de luta social, os seus direitos fundamentais à vida. E aí, que direitos são esses dos trabalhadores? Férias remuneradas, décimo terceiro, um pouco depois, no século XX, mas nós podemos já falar no início desses direitos. Então, esses direitos sociais aí, começando principalmente através de trabalhadores e principalmente se referindo a eles. Vamos seguir. Bom, quando nós falamos em direitos, as pessoas falam assim, bom, professor, eu tenho um direito. Mas será somente que, só direito que você tem, você não tem nenhum dever a cumprir na sociedade? Isso é muito importante. Nós temos direitos? Sim, nós temos direitos. Mas nós também temos deveres a cumprir em sociedade. Dever e direito, ele funda o que nós chamamos de cidadania. É um conceito muito importante. Se você acha que tem somente direito, você não está exercendo cidadania. E você tem que exercer também os seus deveres na sociedade. Isso é muito importante. Bom, vamos seguir. Já falei sobre isso, do cidadão e tudo mais. Mas, todo direito, ele tem, toda conquista de direito, melhor dizendo, ele tem uma característica em comum. Isso aqui é muito importante. Toda conquista de direito, eles foram uma contestação da ordem vigente. Por exemplo, lá no século XIX, que os direitos foram conquistados através da luta dos trabalhadores. No século XIX, eles contestaram a ordem vigente, que era a ordem burguesa do capital. Os burgueses estavam detendo poderes ilimitados e violando direitos humanos dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, vendo essas violações, lutaram para que essa estrutura, essa ordem vigente, pudesse ser mudada. Então, é uma característica de conquista de direitos, essa contestação da ordem vigente. Bom, um exemplo que eu posso dar para vocês aí, dos grupos que lutaram para que tivessem direitos, são as mulheres ou a criminalização do racismo. As mulheres nem sempre na história tiveram o direito político, por exemplo, de votar e ser votada. E isso, no final do século XIX, principalmente no século XX, com a luta das sufragistas, isso vai ser muito importante. Então, as mulheres lutaram para que pudessem votar e ser votada. E isso é uma questão histórica. As mulheres que estão me escutando, maiores de idade, só podem votar porque isso foi uma luta histórica das mulheres. Devemos sempre lembrar disso. Bom, eu tenho uma indicação de filme muito bacana, que é As Sufragistas. Procurem aí na internet esse filme que retrata um pouco da luta histórica das mulheres em torno do voto. Lógico, pessoal, é um filme de ficção. Várias coisas ali que tiveram, que foram retratadas no filme, elas de fato não aconteceram. Mas, através dessa ficção, já dá para a gente ter um norte de como foi essa luta das mulheres. Então, pessoal, terminamos aqui. Eu espero que essa mini-aula seja de auxílio para vocês nos estudos. Esse conteúdo aqui será do oitavo ano, nós estaremos estudando mais a fundo. Como é uma mini-aula que é somente 20 minutos ou até menor o tempo, eu tentei fazer um resumo dessa questão de direitos humanos. Mas, posteriormente, eu estaria aprofundando todas essas questões. Mas o básico, que vocês precisam saber de direitos humanos, eu tatei nessa mini-aula. Abraço. 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 Abraço.